Olha, é uma noite histórica em vários aspectos. Você está vendo agora a maior cobertura dos últimos tempos de uma emissora de TV aberta em uma final de Copa América. Uma final do Super Clássico. Uma final, como disse o Benjamin, entre as seleções mais poderosas do mundo e a maior rivalidade do mundo em seleções Brasil e Argentina. E no templo do futebol, aí você tem a imagem do Maracanã, vivendo mais uma noite mágica, vivendo mais uma noite com sol. A temperatura neste momento é de 20 graus, mas tenha certeza que ela vai subir muito, porque estamos falando de Brasil e Argentina. E o melhor, você de todo o Brasil, em todos os cantos do Brasil, vai curtir aqui no campo do SBT. Vibra o continente. No templo do futebol. Vem para o gramado do Maracanã, a seleção brasileira. Vem para o gramado do Maracanã, a seleção argentina. E você também vem. Você sempre vem com a gente. Você vem com o SBT. Vem para o gramado do Maracanã, a seleção argentina. Vem para o gramado do Maracanã, a seleção argentina. Vamos lá. Começa a rolar a emoção no campo do SBT. Aí você vê uma entrada mais dura do Fred em cima do Montiel. O Fred para cima do Montiel e uma entrada mais dura. Nadine Bastos. E o Fred recebeu o cartão amarelo nessa entrada. A gente pode ver que ele realmente tocou na perna, na panturrilha do Montiel. Olha só o Neymar. Não é a ave maria não, mas está cheio de graça. Uma jogada trabalhada no talento. A tentativa à frente é o Richard. Olha o Neymar. Olha o Neymar. A primeira tentativa de finalização do Neymar. Fica reclamando ali que acertaram a coxa dele. Olha o calção do Neymar. A tentativa é com o Depou. Olha o Messi. Bem, bem o Lucas Paquetá. Monstro Lucas Paquetá nessa Copa América. E não é só com a bola. A segunda recuperação aqui no campo de defesa ajuda muito. Como o Richarlison à esquerda e o Everton à direita também acompanhando os laterais argentinos. Fernanda Arantes. Escalone pedindo para os jogadores mais infiltração pelo meio, hein? Tanto na defesa... Olha o Richarlison. A batida de fora do Richarlison. Por favor, Fernanda. Aí você vai vendo o Depou fazendo o toque mais à frente. De Maria na cara do gol por cobertura. Gol é da Argentina. De Maria. Ligado no procedimento. Na falha do Renan Lodi que não cortou essa bola. A categoria de um jogador experiente. De Maria coloca no fundo da rede. A Argentina sai na frente do Brasil. Você vê como viaja essa bola. Como viaja a bola. Não achou nada o Renan Lodi. Saiu o Ederson. E ele coloca por cima para abrir o placar para a seleção argentina. Agora a Argentina tem um. O Brasil não tem nada, Fernanda Arantes. A tentativa mais à frente com o Paquetá. A batida de fora fica fácil para o goleiro Emiliano Martínez fazer a defesa. No mano a mano com o Di Maria é complicado. Ele tenta abrir para bater. Bateu para o gol. Explodiu em cima do Marquinhos. Afasta o Thiago Silva. Olha. Se deixar espaço para ele bater. Ele sempre bate com essa perna esquerda. Tem espaço agora o time argentino com ele. Lionel Messi parte para cima. O Messi. Tenta a marcação. A batida de fora. Ela vai pela linha de fundo. A marcação foi do Marquinhos. E já vai chegando. O Neymar colocou na frente. É falta nele. É falta nele. Vai sair o cartão para o Paredes. Falta em cima do Neymar. Uma ótima oportunidade para a seleção brasileira. 1,85 o Romero. Outra também de 1,83. Olha só a tentativa do Richard. Essa bola vai passando. Vai saindo aqui do outro lado. Richard, São Tiago Silva foram para a bola. Ela acabou passando pelo Marquinhos. Vai saindo pela linha de fundo. Final do primeiro tempo no Maracanã. 0 para o Brasil, 1 para o Argentino. O gol foi marcado pelo Di Maria. Segura aí que é jogo super rápido. SBT 40 anos. Sempre com você. Volta a rolar a emoção. Volta a bola com o Firmino. Neymar tenta sair da marcação do Romero. Vem pelo meio de campo. Sai da marcação de 2. Aí não. Só amarelo. Só amarelo. Mas nitidamente foi para pegar o Neymar, o Lo Celso. Boa bola para o Paquetá, para o Richarlison. Olha o Firmino. Olha o Neymar. Richarlison. Gol! Opa! Subiu a bandeira. Subiu a bandeira. Subiu a bandeira lá do outro lado do Martinsop. Vai passando o Everton, Cebolinha. Vem o Neymar pelo meio. A tentativa do Neymar. Boa bola! É para o Richarlison. O Richarlison bateu para o gol. O gol lindo. A defesa voltou com o Richarlison. Uma defesa espetacular do Emiliano Martins. Vive uma grande fase. E encheu o pé de novo o Richarlison, hein? Já teve duas oportunidades. Aí você vê o Neymar esperto. O Paquetá nem foi para a bola. Encheu o pé. É uma linda defesa, Edmilson. Nadine, tem essa falta em cima do Messi. Essa falta do Depou. E tem também essa história. A falta do Depou é para cartão amarelo. Ele parou um ataque promissor. O árbitro mostrou ali. Vale lembrar que o Alex Sandro está machucado. Não tem condição de jogar. O que é isso? O que é isso? Eu não vou falar mais nada. Mas o Otamendi foi para cima e agora se joga. Olha, Chiquititas em breve voltará com as suas gravações. Pode mandar o currículo lá para o SBT, Otamendi. Diga lá, Nadine. Para o Vinícius Júnior com um pouquinho mais de espaço. Do jeito que ele gosta. Parte para cima do Depou. Boa bola! A tentativa do Gabigol! O Neymar vai para a cobrança. Uma bola fechada. Olha o Richarlison. Olha só a sobra de bola. Gabigol! Defendeu o goleiro Martínez. O Gabigol finalizou. O Martínez fez a defesa. Pede o apoio da sua torcida. O Gabigol. Vai descolando para o Depou. Domina o Depou. Ele e o Emerson. O toque é para o Messi. Na cara do gol, o Messi tentou limpar o Messi. Parte para cima o Neymar. Faz o toque. É para o Emerson. O árbitro da vantagem. E se manda o Neymar. O toque no meio. Ele marca a falta. Ele marca a falta. E vai dar um cartão amarelo. Cartão amarelo para o Montiel. É uma falta perigosa demais. Fica caído o Montiel dizendo que foi atingido. O toque à frente do Depou. De novo! Ederson para fazer a defesa. Fez o toque à frente. Apinta o árbitro. Esteban Stoyer. Final de jogo no Maracanã. A Argentina é campeã da Copa América. A Copa América vai pela 15ª vez para a Argentina. Os jogadores argentinos vão comemorar com o Lionel Messi. Abraçando o Lionel Messi.